Olá família do canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e divulgue nas redes sociais. Pacto de Lucifer, Pactos, amarração amorosa, trabalho para afastar o rival. É uma oração muito forte e muito poderosa para abrir os caminhos, para dinheiro ter sorte, para ganhar em jogos e conquistar a prosperidade financeira. Faça com muita fé, para que se realize os seus desejos. Vamos à oração. Amado e poderoso São Cipriano e com suas malhas, eu te peço fortuna e prosperidade. Eu invoco todas as suas potências para, desde hoje, fique presente e que possa ganhar no dizer o nome do jogo. Eu estou muito confiante e desejo ganhar este prêmio que me traga esta bênção e permita que vós venha em sonho, neste momento, me trazer os números para que possa pagar as minhas dívidas e solucionar tudo a minha vida. Eu peço que o Senhor toque em mim neste momento e que a prosperidade entre através da minha casa e me traga a paz e que os espíritos de Deus entre na minha casa e me traga neste instante a prosperidade e a riqueza, que eu tenha muita fartura, que minha oração chegue até vós agora e faça eu ganhar, me interceda por mim, pelos seus poderes, São Cipriano, com suas malhas. Abençoada, eu peço a sua intercessão, pelas suas poderosas mãos. Amado São Cipriano, venha dentro das suas forças e me abra todas as portas da sorte e da prosperidade para que venha e me transforme agora. Anjos dos céus, desça com o seu exército, acompanhado com São Cipriano, e me tire dessa tristeza e me traga a paz para vencer e ser feliz. E próspero, venha, meus mensageiros, salve seu trono e todo seu poder imenso. Me traga a paz de ganhar no jogo com estes números abençoados. Salve São Cipriano, que assim seja. Amém.